Olá, eu sou suspeita, porque eu sou simplesmente apaixonada pelo feedback, mas eu sou muito super esperando o serviço também feito com a Tio Pan. Eu sempre indico, tenho certeza que das próximas vezes ele será o meu confinado, além de ser uma pessoa maravilhosa, super profissional. Os meninas, então, os colegas, eu me senti no desenho, eu me senti no filme. Muito obrigada, Tio Pan. Obrigado. Muito obrigada, Tio Pan. Obrigado. Obrigado.